Eu tenho muita dificuldade em manter-me esperançado mas é um traço do meu caráter conservar um sentido construtivo da vida, ter uma dimensão positiva, eu acho que de alguma forma se não tivermos, se não formos construtores e se não estivermos numa espécie de caminhada para melhoria da vida de todos, talvez a nossa vida seja ilegítima. Então eu acho que expio a minha culpa fazendo essa tentativa para ser um agente positivo no mundo ou para ser alguém que influi de uma forma boa, ou tenta influir de uma forma boa nas coisas da sociedade. Então os meus livros, eu acho que eles acontecem assim, com essa propensão para abordar um certo horror, para abordar um certo grotesco da condição humana, mas através de uma linguagem, de um certo fascínio, uma linguagem que eu procuro que me fascine a mim mesmo e que justifica o gesto da escrita. Para mim não me interessa muito o relato puro das coisas, interessa-me uma certa capacidade de as transformarem muito mais do que a realidade pode oferecer. Por isso eu sempre digo que não poderia ser um historiador, porque quando começo a contar uma história, ainda que ela seja verdadeira, eu deliro em poucas linhas. Ao fim de umas poucas linhas eu aceito um certo delírio porque aceito o deslumbre, eu aceito aumentar tudo, aceito mentir, se for preciso, desde que a mentira me conduza à profunda beleza, me conduza a alguma coisa nunca vista, a uma sensação de arrebatamento. Então eu não posso ser levado nem demasiado a sério e sei que jamais poderei ser um académico, poderei ser um pensador no sentido muito académico do termo. Eu serei sempre, quando muito, serei sempre um poeta. Com as doenças do Brasil a coisa piora, porque dirigir-me a uma matemática brasileira tem uma delicadeza acrescida, porque não só porque eu sou europeu, mais ainda porque eu sou português. Nunca vivi no Brasil, embora tenha visitado tantas vezes o Brasil e sobretudo, torna-se desafiante, sobretudo porque eu escolhi ver um Brasil ou debater um Brasil que é um Brasil que independeu e que até certo ponto deveria independer da presença do branco e por isso da presença do português e da presença do europeu. Então, nas doenças do Brasil eu optei para piorar a minha vida, digamos, para piorar a minha condição de escritor e para tornar a minha vida um sofrimento atroz. Eu optei por ver um certo aparecimento do Brasil a partir do ponto de vista dos povos vermelhos, a partir de uma comunidade, de uma aldeia, de um povo originário, um povo que eu inventei, porque eu não seria idiota de me dirigir a um povo efetivamente existente, eu faço sobretudo uma ressonância, eu acho que eu utilizo os ABT, essa comunidade que eu invento, para criar uma caixa de ressonância que vai convocando muitas coisas, muitos conceitos que podem ser encontrados efetivamente em comunidades reais, mas sobretudo aquilo que me interessa é utilizar os ABT até para uma aventura de linguagem e, se quisermos, para uma aventura ética que passe por cima da concretude histórica, do rigor histórico e se sirva, sobretudo, dessa... de uma espécie de regresso a uma limpidez primeira. Os meus ABT, estes originários, pretensos originários do Brasil, eles oferecem-me, sobretudo, a possibilidade de eu ponderar hoje o que é que é um certo sentido da vida, o que é que poderá ser o sentido da vida, e, por isso, independentemente dos processos históricos que vivemos, o que é que nós hoje podemos ler no resultado que está criado e com que responsabilidade nos podemos movimentar ou com que responsabilidade nos podemos convencer do que é que é certo e do que é que é errado. E, por isso, eu sei que o meu livro e livro nenhum, por mais rigoroso que possa ser, livro nenhum vai criar uma redenção para o que aconteceu, não é? Para a ocupação, para a chacina, para a matança, para o estupro, para a expoliação do que é que aconteceu. Mas, interessa-me muito que essa expoliação, essa matança, essa ocupação, seja uma evidência, que ela não possa mais ser uma dúvida para ninguém, não é? Que acaba por fazer crer que a história da Europa é uma coisa consumada sem sequela, não é? Como se a Europa que existisse hoje não fosse mais a mesma, porque as pessoas que estão vivas hoje não viveram há 500 anos e, por isso, como se as consciências não fossem ainda uma consciência herdeiras, digamos assim, e muitas das visões eurocêntricas não fossem ainda visões herdeiras das visões colonialistas e que procuram a cada momento desculpar-se ou desculpar-nos do que foi feito e, no fundo, do que ainda está a acontecer. Curiosamente, eu queria, já há uns bons anos que eu vinha escrevendo este livro e anotando as ideias fundamentais para este livro, mas eu achava que ele ia ser, sobretudo, sobre o estupro, porque eu achava que eu ia debater, sobretudo, a questão da mestiçagem, de uma mestiçagem que hoje pode ser vista como uma glória e uma prova da diversidade no Brasil, mas que foi, obviamente, começada pelo estupro, que foi começada pelo abuso, por um encontro abusivo que tem que ver com a avidez, não só em cima dos bens alheios, mas em cima dos corpos das outras pessoas. Então, eu achava que ia debater, que ia debater, sobretudo, a questão do estupro, isso que eu tenho dito, que é uma certa inauguração do Brasil, o Brasil é inaugurado pelo estupro, é começado pelo estupro, digamos assim, o projeto brasileiro que a Europa traz, faz o que o português traz, e eu achava que o meu livro ia ser, sobretudo, sobre isso. No entanto, quando eu me escondo na pandemia, no tempo da pandemia, para efetivamente digitar o livro, escrever a última versão do livro, essa versão que está publicada, eu vinha debatendo já, por diversas vezes, uma certa expectativa assustada de que a pandemia pudesse resultar no recrudescimento de governos totalitaristas, autoritários, e inclusive nas intenções imperialistas, que sempre depois de grandes traumas do mundo, parece sempre ser o momento perfeito, as pessoas estão exauridas, as populações, os povos estão exauridos, e estão tentando sobreviver ainda, e então é o momento perfeito para que os tremendos donos do poder possam querer dominar territórios, por exemplo, que não são seus. E eu quis muito que o livro passasse as doenças do Brasil, que passasse a imagem clara que a chegada dos portugueses ao Brasil, vista na Europa como essa coisa que não pode ser mais dita, vista como os descobrimentos, uma coisa feita apenas de glória, eu queria que essa chegada dos portugueses ao Brasil, ou a chegada dos povos brecos ao Brasil, fosse entendida exatamente como uma ocupação, e por isso como a chegada de um grupo de gente que não é legítima num determinado lugar, e que ocupa o lugar, declarando ao mundo que o lugar não era de ninguém. E hoje sabemos que a infinidade dos povos originários que habitavam já o território que hoje é do Brasil, precisa de ser tratada de outra forma, precisa de ser lida historicamente de outra forma, e por isso, talvez hoje com o que está a acontecer na Europa, com a ocupação por parte da Rússia dos territórios ucranianos, talvez hoje seja muito fácil entender que o que aconteceu no Brasil, o que começou por acontecer no Brasil, ou em toda a América Latina, foi uma verdadeira ocupação de uma cultura que se supôs mais legitimada para uma propriedade, para ser proprietária de um lugar do que propriamente as culturas que estavam aqui existentes. E por isso o meu livro acabou por ser levado a aumentar, digamos assim, o seu foco da questão do estupro e dessa certa teoria de que o Brasil é inaugurado pelo estupro e acaba por ser levado também à evidência que eu acho fundamental aceitarmos de uma vez por todas que o processo histórico que aqui aconteceu foi o de uma verdadeira ocupação. Talvez para um brasileiro isto seja mais comum. em Portugal ainda não existe esta narrativa, esta narrativa não é entendida, eu diria que não é sequer aceite, a escola, a academia continua a falar entusiasticamente dos descobrimentos, continua a celebrar entusiasticamente os descobrimentos e por isso há uma frustrante incapacidade de reconhecimento do que foi feito e sobretudo há uma frustrante incapacidade de perceção de que as elites que hoje operam no terreno e que continuam a torturar e a assassinar os povos vermelhos são no fundo inspiradas pelas mesmíssimas razões que as elites dá há 400, 300 anos e por isso é como se estivéssemos nesse domínio nesse domínio da história, como se estivéssemos ainda debaixo de um pensamento colonialista rigorosamente deixado aqui pela Fera Branca, como se diz no meu romance. No finalzinho do livro, naquele texto, Meus Povos, eu tenho exatamente essa sensação da sua divisão afetiva, essa que você já expressou bastante aqui para nós, de querer ver o Brasil com um olhar diferente do olhar português convencional e para fazer isso, evidentemente, é preciso de uma outra vivência de Brasil que eu sei que você busca todas as vezes que vem aqui e não foram poucas já e a impressão que eu tenho é que toda vez que você vem aqui você fica tentando estender o máximo possível a sua estadia e sempre vai a muitas pessoas e a muitos lugares e eu acho que isso é uma demonstração disso, você, na verdade, é um brasileiro muito português ou um português muito brasileiro? O que eu sinto, eu falo muito isto, a minha geração é muito marcada pela cultura brasileira, mas a marca da cultura brasileira da minha geração ou a marca da cultura brasileira dos portugueses acaba por ser uma marca muito turística, assim, muito cartão postal e é muito superficial e ela tem que ver com uma certa ideia de solução, obviamente, muito promovida pela novela brasileira, desde logo a novela antiga, muito Sónia Braga, aquela coisa de uma libertação que eu acho que foi fundamental para nós, uma libertação da mulher, uma libertação dos corpos, uma facilitação das relações entre as pessoas, o brasileiro, desde logo o brasileiro das telenovelas é um brasileiro expansivo e o português é classicamente um indivíduo tímido, um indivíduo um pouco mais lento no estabelecimento das suas relações e por isso há muita coisa que a gente deve ao Brasil por essa influência, que foi uma influência muito grande, muito imediata, inclusive, até rápida, ali pelos anos 70, 80, foi uma influência grande. Agora, a maior parte dos portugueses ficou com esse contacto só sensual, é um contacto de uma sensualidade, assim, eu acho que o português viaja para o Brasil para fazer uma praia, perder a virgindade eventualmente, conhecer umas garotas lindas ou uns garotos lindos, e ver, assim, a garota de Ipanema e o menino do Rio, que eu acho que esquece um pouco a ideia com que cada um vem, mas depois não existe um preparo para uma dimensão muito mais fraturante do Brasil, que é esse Brasil gigante, que tão maravilhosamente é diverso, quanto é aflito de hierarquias, feito de periferias, com povos periféricos que têm muita dificuldade em conquistar uma paridade, porque a gente, em Portugal, quando a gente fala em periferia, a gente fala num lugar que fica um pouco depois do centro, e onde, eventualmente, as casas são um pouco mais baratas, mas as casas são convencionais, a diferença entre o centro e as periferias, pode ser que o centro sejam palácios do século XVII, ou do século XVI, ou XVIII, e as periferias, obviamente, são construções mais recentes, e as pessoas vivem em construções mais recentes. Quando a gente pensa em periferia de São Paulo, ou a periferia do Rio de Janeiro, a realidade é completamente distinta, porque não tem que ver com o tempo em que as casas foram construídas, tem que ver com oportunidades de vida radicalmente diferentes. E isso, eu estou convencido que o processo histórico que justifica essa estratificação da sociedade e essa falta de paridade tremenda que pode existir no Brasil, eu acho que isso tem tudo que ver ainda com o tempo português, eu acho que tem que ver com o modo como a colónia foi deixada, o que é que foi pretendido da colónia, que cultura foi aqui praticada, não é? O obscurantismo que foi aqui mantido obrigatoriamente até à independência, em que não se podia publicar, as pessoas não podiam, o brasileiro não era livre de pensar e publicar e difundir as suas ideias, porque as ideias que podiam ser debatidas e levadas à multidão eram ideias que vinham da corte, que vinham do reino, e por isso essa, como dizer, essa emissão de um reduto de poucos em detrimento, digamos assim, da população, da totalidade da população, eu acho que continua um pouco a ser real. Então, quando o português médio chega ao Brasil e é confrontado com este incómodo, ele não entende muito bem. O português comum, digamos, o cidadão comum, ele chega ao Brasil para beber um chopp e fazer uma festa e, enfim, ver mulheres bonitas. Então, ele não está minimamente preparado para ser ainda responsável, nem que seja pela sua ignorância, pelo seu esquecimento, ele não está minimamente preparado para ser ainda responsável do que pode ser um desequilíbrio grave no Brasil. Então, eu acho que gostar do Brasil acarreta uma responsabilidade cada vez maior. E eu tento muito, assim, as doenças do Brasil, este meu romance, eu sei que ele talvez nem seja muito interessante para um brasileiro. Ele não vai trazer, além da linguagem, talvez não traga grande novidade a um brasileiro. Mas ele é escrito com a intenção de ser uma tentativa de trazer Portugal a um debate que Portugal não quer fazer. É curioso que, por exemplo, Portugal já produziu um perdão, o Mário Soares já pediu perdão oficial aos judeus que foram expulsos de Portugal. Mas nunca se fez um pedido de desculpas formal ao mais alto nível, por exemplo, aos povos negros que foram vendidos pelos portugueses ou aos povos ocupados pelos portugueses. E, por isso, há qualquer coisa nesta questão das ex-colónias que entra num tabu em Portugal e na Europa inteira e que não quer ser debatida. Então, o meu livro é uma tentativa de perfurar esse tabu, de inviabilizar esse tabu. E uma coisa que eu marquei uma vez em uma conversa com o Paulo Bonfim, um poeta paulista, e em determinado momento ele disse que em certos momentos a vontade humana pode modificar o destino. Eu acho que a vontade humana que a gente tem no Brasil nesse momento pode modificar o destino. Acredito em outra coisa. Eu me lembro que, anos e anos atrás, na feira de Frankfurt, foi dedicada ao Brasil naquela época, e o Luiz Rufato fez... Rufato. Rufato. Fez uma declaração que espantou que alguns pulavam na cadeira, como o Ziraldo. Eu não estou participando disso, não é isso que eu falo, em que ele falava exatamente do estupro. Temer ficou irritadíssimo, estava lá. Ele, que foi presidente por um estupro, ele estuprou e entrou. E também a ministra, sobre si, ficou muito mal, indignada e tal. Mas o Rufato tinha toda a razão que a gente dá essa volta grande e chega agora nessa fala do nosso grande, e do meu querido e admirado, e invejado. Você não sabe quanto é invejo, qualquer um aí. mas o que é? A palavra estupro, nesse momento, é muito desagradável no Brasil, depois que um médico, e essa é uma verdade, essa é uma realidade, um médico estupra uma grávida anestesiada no leito, dando à luz. E depois vem falar, as pessoas vêm falar comigo, que eu exagero quando eu escrevo meus livros. Eu minto mais do que o Vávio Lugumãe. E eu minto, só que eu minto mal. E eu acho também linda a sua declaração dele, de que a mentira, às vezes, pode levar a uma profunda beleza. Depende de como você conduz essa mentira. Agora, a gente não dá para ficar vivendo de mentiras e a gente vive cada momento mais nesse país de mentira e estupros. Estupros o tempo inteiro. Era isso. A minha indignação. Eu estou muito indignado. Eu estou muito indignado. Não, eu ia dizer, Inácio, a sua indignação é uma educação para nós. Eu aprendi muito com a sua indignação. Eu nunca o conheci senão indignado. E a sua indignação é um sinal de alerta. Então, é um sinal de resistência. Eu lembro das nossas conversas e você ter sempre esse discurso de eu tenho medo, eu tenho medo, mas o seu medo é uma forma de coragem, porque o seu medo não é silente, ele não é silencioso. É um medo que fala, que verbaliza. E essa voz do seu medo, a voz do seu medo, ela educou-me muito. ela ensinou-me muito. Então, eu espero poder ter medo com a coragem que você tem, coragem, e com a capacidade que você tem de sempre falar daquilo que faz sentido e que é necessário. quando eu convidei ontem uma amiga minha muito querida, uma pessoa muito culta, muito inteligente, para assistir hoje, participar hoje da conversa com você. e, na hora, eu fiquei surpreso porque ela reagiu mal, porque eu anexei no convite aquela matéria entrevista que você concebeu à revista Veja, cujo título da matéria é A Mestiçagem do Brasil Nasceu do Estupro, como acabou de mencionar o querido Inácio mas ela não leu a matéria, ela não leu a matéria, mas me escreveu, eu até vou citar a frase que ela me escreveu, eu não vou mencionar obviamente quem é, ela não está aqui hoje, ela falou Afe, Afe, esse não conhece a história brasileira inteira. Essa pregação constante nesse sentido despreza a variedade enorme da formação do nosso povo. Precisamos de pessoas que falem de um jeito mais generoso do nosso povo, mas foi curioso ter vindo, eu não esperava de uma pessoa tão culta, tão... Então, a ideia, essa questão da metiçagem do Brasil no estupro é uma coisa de grande impacto, inclusive para pessoas esclarecidas que não estão a rigor muito preparadas a um desconforto e as pessoas se recusam a pensar aquilo que você escreveu em um livro, o avesso da nossa identidade europeia. Também, cada vez mais, esforço nesse sentido. Mas impressiona como as pessoas não conseguem sequer existar, pensar a história de forma descolonizada, como você faz, você conta a história no seu livro na perspectiva dos povos originários e de outros, descolonizados. Você diz, nunca foi minha intenção fazer antropologia, sociologia ou mesmo história e você disse uma coisa muito bonita, eu me coloco apenas como um coletor de palavras, eu concebo verdades como se fossem vocabulários e aceito erros. Eu gostei muito desse trecho do livro. Mas a minha reflexão, eu queria ter a sua sensibilidade, essa questão das elites que perpetuam esse pensamento colonial no dia a dia, pensamento de dominação, essa é a principal marca, eu diria, da formação do Brasil. E como diz a querida amiga Lili Schwartz, o nosso presente é cheio de passado. Isso é muito... Eu acho fundamental a gente lembrar que os negros não vieram aqui como imigrantes, não compraram passagens num barco, não é? Não existia avião, por isso não compraram passagens para um barco e disseram assim, ah, a vida está difícil aqui no Congo, eu vou dar um jeito de viver lá na Bahia, não é? Vou para Salvador, parece ser legal e eu quero viver ali, não é? E inclusive é os brancos que verdadeiramente foram trazidos para aqui e deixar-vos aqui para trabalhar, foram incentivados a vir para aqui, muitos deles foram soltos de suas prisões em Portugal ou na Europa em troca de uma vida livre aqui no corpo do Brasil e por isso também não diria que foram pessoas que chegaram aqui voluntariamente, digamos assim, não foi exatamente a sua vontade que fez com que elas se transformassem em cidadãos deste Brasil e os povos originários não estavam alerta para a existência de brancos ou negros noutros continentes, não estavam alerta para outros continentes e por isso o encontro desses povos é um encontro forçado, é um encontro forçado por uma intenção de industriar em cima deste corpo do Brasil uma extorsão e uma extração se você quiser de riqueza que foi isso que motivou de facto esta ocupação. Exatamente isso que eu queria lhes perguntar, quer dizer, só para complementar eu vou finalizar aqui já a minha pergunta para não me entender mais porque eu quero chegar no momento atual desse avanço do pensamento conservador que está introjetado esse pensamento colonizador. Hoje a sua reflexão a rigor nos oferece a compreensão do Brasil como uma história de mandonismo, de patriarcalismo, de patrimonialismo, de familismo, de servilismo, de sexismo, de misoginia, de desumanização, extermínio e hoje a gente chama de milicianismo. Toda a formação do Brasil nasceu a partir do que você acabou de falar, dessa cultura extrativista, de pilhagem e, obviamente, isso afetando diretamente os povos da Amazônia e os escravizados. Então, eu queria justamente saber como é que você, se você acha que há alguma forma de quebrar essa, em algum, como é que se faz para quebrar essa cultura colonizadora que está introjetada no pensamento das elites? Eu até lhe diria mais, o problema atual do português médio é um problema que tem que ver com um certo esquecimento. É um indivíduo que não tem consciência, não tem noção do que pode ter sido o processo histórico e de como é que o processo histórico resulta no Brasil de hoje ou na Angola de hoje ou em Moçambique de hoje. É, sobretudo, um indivíduo que eu diria que é esquecido. Não é ele enquanto pessoa individual que está esquecida, mas é uma cultura de um esquecimento. A Europa passou diante desse processo histórico, está preocupada com outra coisa, as pessoas, na verdade, estão preocupadas com a sua própria sobrevivência, e a sobrevivência faz-se de outra maneira, por isso o português médio está focado numa outra, num outro tipo de conhecimento, num outro tipo de sabedoria e por isso ele é um ignorante no que respeita a estas coisas. E por isso já não é exatamente um indivíduo colonialista. O português contemporâneo, nem que seja por esquecimento, ele já não é um colonizador de coisa nenhuma. Não lhe passaria pela cabeça ocupar espaço nenhum, de lugar nenhum, nem exigir coisa nenhuma em lugar nenhum do mundo. Onde eu vejo tiques colonialistas é no Brasil, onde sobram tiques colonialistas, isto lamento dizer, é muito antipático dizer uma coisa destas, mas onde a gente vê uma estratificação da sociedade em que uns imperam de alguma forma e outros se tornam serviçais, irremediavelmente serviçais, é aqui no Brasil. Eu posso lhe dar um exemplo. Há uns tempos estive numa festa onde todas as pessoas eram brancas. Todas, todas as pessoas eram brancas, descendentes de Itália, vinham de Itália, vinham de não sei de onde, mas eram todas invariavelmente brancas. E assim, mais tarde na festa, eu diria, uma hora depois da festa ter começado, entrou uma senhora negra. Era a única senhora negra dentro de todas aquelas duzentas pessoas. E alguém sentiu necessidade de me vir dizer, eu não perguntei nada a ninguém, eu só olhei e vi que havia uma mulher negra no meio de uma festa onde só havia duzentas pessoas brancas. E alguém sentiu a necessidade de vir comentar no meu ouvido e dizer assim, aquela é a não sei quantas, que é como se fosse filha da senhora não sei o quê. É como se fosse filha como assim, é filha dela, é filha dela. Ela adora como uma filha, ela cuidou dela como uma filha, ela tratou como uma filha e hoje até é a que está mais próxima dela e que cuida dela, está mais perto dela. E então, a senhora tinha, não sei se, quatro filhas ou quatro filhos ou assim. Então, um era arquiteto, outro era engenheiro, outro era professor na universidade, outro era dono de não sei o quê, licenciado em não sei o quê. E eu, quando ela disse assim, a filha, eu disse assim, o que é que ela faz? Não é? Os filhos todos estão arquitetos e estão engenheiros, afinal, tem mais uma filha e essa filha o que é que ela faz? E só essa pergunta basta para desmontar a hipocrisia daquilo tudo. Aquela filha não faz nada, aquela filha foi a escrava que eles tiveram a vida toda, não é? Foi a empregada que nunca recebeu coisa nenhuma e que em troca de um prato de comida limpou e lavou e cuidou e continua a cuidar e depois cria aquela coisa mesclada, não é? Cria aquele sentimento mesclado que obviamente aquela mulher vai ter um carinho enorme pela família que a acolheu e a família que ela precisou de amar e com quem ela descobriu o mundo inteiro e passou a vida inteira mas ao mesmo tempo se você vir as coisas friamente aquela mulher não passou de uma pessoa escravizada, instrumentalizada, feita serviçal então de que adianta esse amor gostar dela como uma filha mas ela não ter condição de ser arquiteta como as outras, não é? E gosta dela como uma filha mas é uma filha que vai ser empregada assim, você vai ser a minha filha empregada vai ser assim dentre as minhas as minhas relações que não são de sangue você vai ser privilegiada mas é privilegiada para se manter nessa posição subalterna tratando de tudo que eu não quero tratar isso não existe em Portugal isso existe no Brasil e muito isso existe muito no Brasil essas figuras essas mulheres negras sobretudo mulheres negras ou homens negros que ficam em casas brancas e que são amados como filhos mas que nunca vão virar arquitetos isso jamais existe em Portugal isso não existe em Portugal há mais de 100 anos aliás em Portugal a gente não tem nem mais empregado doméstico interno só quem for muito milionário porque as condições para conseguir ter pagar um salário pagar os direitos de uma pessoa de uma pessoa assalariada para serviço doméstico essas condições as exigências são tão grandes o que você precisa de pagar é tanto que você precisa ser muito milionário e aqui no Brasil é muito comum as pessoas terem empregadas domésticas então acho que esses tiques assim da colónia eles ficaram aqui assim o gente lá não tem mais condições de ser colonizador enfim o Walter eu só estava mencionando no Brasil nem me referi a Portugal mas eu quero só terminar o Sérgio lembrando um encontro seu com o Itamar Vieira Júnior organizado pelo Afonso Borges e o Itamar falou duas frases que traduzem o que a gente está conversando aqui a primeira é que no Brasil a casa é grande é uma mentalidade até hoje no Brasil e a outra frase dele é nós somos colonizadores de nós mesmos Tamar Vieira Júnior então acho que de certa forma sintetiza um pouco essa coisa introjetada que explica o comportamento conservador até hoje e essa reemergência com voz da esquema direita que se apropria dessas muito obrigado quando você perguntava há pouco o que é preciso fazer o que é preciso fazer eu acho que é preciso fazer aqui é preciso mudar essa consciência mudar é preciso trabalhar nessa consciência de que de facto a paridade só se vai conquistar se as elites conseguirem entender isso se as elites continuarem a profitar se as elites continuarem a como dizer a aproveitar dessa vulnerabilidade da multidão isso nunca vai mudar esse pensamento não vai mudar e é muito importante perceber que o trabalho tem de ser feito aqui porque como eu dizia o português médio ele não tem essa cultura ele não sabe sequer que essa cultura existe eu posso lhe dar um exemplo por exemplo do que vem acontecendo com uma certa imigração rica brasileira que agora chega a Portugal e que ao invés de comprar as casas que existem estão construindo casa e tem muito arquiteto português que recusa fazer casa para essas elites brasileiras porque a elite brasileira chega e ela quer criar a casa ainda com o quarto da criada a copa a entrada dos fundos a entrada que é dos funcionários a entrada que é para o motorista e isso não existe em Portugal há muitas décadas e o próprio na própria ética da arquitetura portuguesa isso está completamente abolido você pode dizer que é ter um escritório ali perto da cozinha não sei o que mas assumir a coisa como eu vou ter uma empregada doméstica e a empregada não pode entrar na mesma porta que eu entro ela vai ter de ser uma pessoa fabricante mas invisível que anda por um espaço invisível da casa isso não existe isso não existe em Portugal e é uma das é uma das questões mais fraturantes por exemplo na construção arquitetónica contemporânea em Portugal porque a maioria dos arquitetos em Portugal recusam-se a desenhar uma casa desse tipo então é muito simbólico é um exemplo mínimo mas é muito simbólico para a diferença até da consciência que está em prática aqui pode estar em prática lá agora o meu trabalho tem muito ver com com essa questão do 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 esquecimento porque eu acho que é obsceno que a Europa não esteja à altura de de reconhecer o trauma que ela distribuiu pelo mundo mais do que simplesmente mais do que simplesmente vangloriar-se de ter levado a boa nova da da cultura e da ciência eu acho que a Europa precisa de estar consciente precisa de reconhecer o trauma que distribuiu pelo mundo também tive algumas lembranças de algumas entrevistas que fizemos enquanto eu lia me lembrei de uma história que você me contou me corrija se eu estiver errada mas a respeito da sua vivência com com relação ao preconceito quando você era pequenininho você eu lembro que você contou uma história de uma merendeira na sua escola você pequeno que ela não queria encher a caneca com café com leite porque você era o preto porque você tinha vindo de Angola e você foi perguntar para sua mãe se você ia escurecer depois quando você crescesse algo assim isso me marcou muito na nossa conversa e um pouco acho que eu queria entender o quanto essa sua percepção essa sua sensibilidade impactou e impacta no que você enxerga no que acontece no Brasil e a outra coisa que eu me lembro de você ter falado uma vez eu perguntei para você sobre o sentido da vida acho que tinha a ver com o filme que você estava participando com o Miguel Gonçalves Mendes e você falou que o sentido da vida era o outro e você mencionou um trecho do livro A Desumanização a respeito disso eu fico pensando aqui que existem muitos outros tem um outro que a gente se identifica tem um outro também que é tão violento um outro que estupra então qual o sentido desse outro outro e um pouco é isso eu queria saber de você essas suas impressões você lembra-se muito bem da nossa conversa é verdade isso quando era menino na escola era muito discriminado por ter vindo de Angola e a discriminação que era feita esse preconceito contra os retornados digamos assim era quase sempre exercido através da da agressão pela cor pela raça pela fisionomia então eu fui chamado de preto muitas vezes e de início isso não tinha conteúdo eu não fazia a mínima ideia do que é que isso pudesse significar e depois é que de facto os meus pais a minha mãe os meus pais foram esclarecendo que as pessoas em Angola eram negras e por isso eram mais escuras eu não tinha memória disso eu saí de Angola com dois anos por isso não tinha memória mas eu fui muito eu fui bem bem agredido assim a dada altura eu comecei a entender o desconforto para com os retornados e em algumas situações fui bem agredido batido chutado e muitas das vezes de facto na escola não deixavam que eu comesse não deixavam que eu sentasse por exemplo não tinha de sentar ficava em pé então vivi um pouco esse preconceito que ao mesmo tempo que era um preconceito contra os portugueses que estavam nas colónias e voltaram os portugueses estavam em África e voltaram era sobretudo exercido destruindo a dignidade das pessoas negras porque a maneira como a maneira como eu me destituía de dignidade era por comparação às pessoas negras que por natureza para o preconceito da altura por natureza não teriam dignidade nenhuma e por isso foi muito duro e eu acho que isso marca muito a pessoa que eu sou hoje não tanto a agressão que me fizeram porque essa hoje não tem ressonância não tem qualquer efeito mas o que me marca o que me comova se você quiser é ver a dimensão da estupidez em relação aos negros o que as pessoas foram capazes de dizer o que as pessoas são capazes de dizer e de conceber de maneira até imaginativa que as pessoas têm de por todas as estratégias retirar direitos às pessoas negras então isso está isso comparece um pouco no meu livro nas doenças do Brasil e torna-se torna-se muito muito importante para mim eu devo eu devo dizer que é das coisas que mais me incomodam e que mais mexem comigo é essa esse elementar do preconceito racial o elementar do preconceito com cor de pele isso de facto incomoda-me incomoda-me muito deixa-me deixa-me numa cidadania furiosa depois você tinha perguntado também já não lembro o que me sei a resposta sobre o sentido do outro do outro exatamente Gisele para mim é muito claro eu acho que quando o Sartre diz que o inferno são os outros ele já está dizendo também que o paraíso também são os outros e nós não seríamos quer dizer nós somos um bicho de pura alteridade nós não existiríamos sem sem a compaixão sem a presença do outro não faríamos o mínimo sentido não teríamos relevância não haveria sequer uma ideologia humana uma construção humana se você quiser sem que isso seja imediatamente um conceito plural coletivo a humanidade é uma pluralidade ninguém pode ser em si mesmo a humanidade eu não posso ser a humanidade a humanidade é uma galera como diriam brasileiros a humanidade tem de ser um conjunto de pessoas então nós ficamos emprestáveis durante muito tempo das nossas vidas não somos não somos viáveis a nossa viabilidade é toda atribuída a outra pessoa alguém alguém precisa de estar de estar lá até que nós sejamos maduros o suficiente para depois estarmos pelos outros também então para mim eu acho que a gente vive assim nessa troca de em função do outro para mim isso foi sempre muito claro eu não quereria ser o único a única pessoa no mundo nem a última pessoa do mundo nem eventualmente a primeira pessoa do mundo eu quero estar eu quero estar no meio da multidão e no meio dessa multidão alguém vai ser efetivamente o meu paraíso eu gostei de conversar um pouco com você sobre as epígrafas eu confesso que eu já estou algumas horas pensando nas epígrafas eu poucas vezes vi cinco epígrafas que juntas em si só são toda uma narrativa fechada completa com reflexões incríveis eu não tenho uma pergunta eu gostaria de conversar um pouco com você sobre essas epígrafas em primeiro lugar como as cinco epígrafas atam uma narrativa que se abre para o futuro eu começo lá com o Caminha e para um leitor brasileiro se eu puder chamar só de Walter Walter para um leitor brasileiro a seleção que você fez do Pedro Vaz Caminha é muito comovente porque ela evoca de imediato um dos mais cérebros poemas da literatura brasileira quando o Mário de Andrade diz eu sou 300 eu sou 350 na carta do Caminha é 400 450 e conclui com Davi Kopenawa e com Ailton Krenak que é esse futuro possível alternativo que se abre mas ali no miolo algo que há muito tempo eu venho pensando e que eu fiquei muito impressionado são as duas citações que você escolhe primeiro a citação do Frei Vicente do Salvador sobre o que seria em tese o pecado original do Brasil quer dizer as doenças do Brasil para o Frei Vicente do Salvador ela é sobretudo uma doença nominalista e ela tem digamos que um sintoma único que vai se espraiando de doenças possíveis que é a troca do nome ou da terra ou da ilha da Santa Cruz pelo Brasil pelo prosaico Brasil assim como a Argentina cujo nome vem de Argentum prata o desejo que a vivia de se encontrar prata na Argentina o nosso nome é sobretudo uma mercadoria é menos uma identidade e mais um ofício e é isso mesmo porque na língua portuguesa o sufixo eiro é de profissão o brasileiro etimologicamente era apenas alguém cuja profissão era fazer negócio com as coisas da terra da terra do Brasil e fazer negócio com as coisas da terra com desprezo vitimário em relação a quem estava na terra ou a quem foi trazido pela terra no século XIX português é isso que o brasileiro diz lá no querido o nosso querido amigo o Basílio o primo do Edson de Queiroz ele é dito no romance o tempo todo o brasileiro mas ele é o brasileiro porque ele foi fazer fortuna no Brasil e voltou para gastar em Londres e em Paris e nós sabemos que fortuna se podia fazer no Brasil no século XIX quando o Basílio o primo vai é com tráfego como Cotrim do Machado de Assis e na sequência então o brasileiro nunca foi uma identidade era um ofício era um negócio agora que negócio é esse? Walter na citação que você faz do Antônio Vieira tudo se esclarece e se torna assustadoramente atual o brasileiro é aquilo que o brasileiro é quem toma do alheio mas ainda hoje no Brasil o liberal brasileiro é o que eu chamo do liberal do bolso alheio ele é liberal e quer estado mínimo para os outros para si mesmo ele quer o estado máximo do getom dos conselhos que eles recebem o que vive do bolso alheio é propriamente o brasileiro e não sei se você fez de propósito Walter imagina aí epígrafe então no Antônio Vieira está assim toma nesta terra o ministro da justiça ou seja toma do alheio rouba faz rachadinho toma nesta terra o ministro da justiça sim toma toma o ministro está fazendo sim toma toma o ministro da república sim toma e agora vem o que seria assustadoramente atual embora claro o anacronismo deliberado borgiano toma o ministro da milícia o presidente da milícia também toma eu fiquei então muito impressionado Walter como essas suas epígrafos constroem uma interpretação muito poderosa do Brasil creio isso eu proponho para você para a nossa reflexão a verdadeira doença do Brasil é que tem brasileiros demais que num poema maravilhoso chamado hino nacional termina o poema assim o Brasil não nos quer está farto de nós nosso Brasil é no outro mundo este não é o Brasil nenhum Brasil existe e a casa existirão os brasileiros para que o Brasil exista Walter é preciso que os brasileiros que tomam do alheio deixem de existir eu acho que aqui eu retomo a conversa do Sérgio da José L. do Otávio e as suas observações tão agudas e inspiradoras sobre o atraso das nossas elites mas isso faz tudo muito sentido na verdade eu acho que não havia não havia intenção inicial não havia intenção de usar o Brasil senão como um enorme celeiro era um lugar onde se vinha buscar a riqueza e por isso era um lugar para era uma fazenda gigante e por isso os brasileiros seriam os trabalhadores dessa fazenda teriam essa profissão teriam a profissão de trabalhar na gigante fazenda que o branco estava explorando mas primeiro é claro que ao escolher as epígrafos eu andava e queria muito citar o padre António Vieira acerca das doenças do Brasil porque é ele que usa a expressão mas é claro que eu acabei por estender as epígrafos são um pouco gigantes as citações são um pouco gigantes porque eu achava eu achei que se as estendesse elas ficariam estranhamente ocupariam estranhamente muitas páginas no livro mas elas por si só criam um programa digamos assim elas estabelecem o programa que inspira o livro se você quiser a ideologia ou o pensamento de base para toda a construção do livro está denunciada nas epígrafos e eu acho que se as pessoas não lerem o livro mas ao menos lerem as epígrafos talvez retirem uma imagem do processo histórico e do que o Brasil pode ter em que medida é que o Brasil foi vitimizado talvez retirem uma imagem muito preciosa porque a situação que eu faço do Pedro Vaz de Caminha é logo uma situação muito viciada porque ele próprio já revela ao rei que a boa vontade conquistavam os indígenas era muito maior do que a boa vontade conquistavam os brancos que ali aportaram e por isso há logo naquele início naquele primeiro encontro no primeiro relato há logo a noção de que os indígenas estariam de mais boa fé do que estavam afinal os tão iluminados brancos europeus e depois o Vicente de Salvador é fundamental porque ele terá terá sido o primeiro brasileiro a construir uma história uma história brasileira e ele na verdade aponta imediatamente essa sintomatologia ela aponta imediatamente no caminho de se poder falar numa doença do Brasil nas doenças do Brasil e eu acho que o António Vieira dez anos depois cerca de dez anos depois não escreveria o que escreveu pelo menos não seria tão preciso e tão acutilante se ele não tivesse lido eu acho que é inevitável que ele tenha sabido que tenha sabido da história do Brasil do Vicente de Salvador e que em cima da expressão do Vicente de Salvador o António Vieira tenha conquistado essa expressão poética as doenças do Brasil que se transforma como é livro numa coisa poética mas depois eu queria trazer eu queria trazer a história do Brasil eu queria trazer este processo histórico ao poder das vozes indígenas que começam a falar agora os indígenas os povos originários sempre falaram nunca positivaram o pensamento para eles não era importante aliás para eles era importante não reduzir a escrito os seus vocábulos para não vulnerabilizar a sua língua às mãos do inimigo e por isso é inevitável que cheguemos a um tempo mais contemporâneo um tempo mais próximos de nós e eu queria ir buscar aquele que eu considero o líder mais inspirador talvez o líder mais importante que é o David Copenau e que através da queda do céu cria um livro sagrado para o pensamento humanista e eu não diria só para o pensamento acerca das comunidades originárias mas para o pensamento humanista nós só vamos só vamos edificar a humanidade se conseguirmos entender o que o David Copenau está a dizer e se conseguirmos respeitar os povos que o David Copenau está a tentar representar e depois o Ailton Krenak que é uma espécie de pé não é? de passo seguinte um passo posterior ao David Copenau e que já é e que já é um intelectual que consegue ao mesmo tempo ser genuinamente da sua comunidade indígena mas ao mesmo tempo usar eu diria usar as armas ou usar a formulação da sociabilidade como ele diria que é que é típica digamos assim do seu próprio do povo que tem sido o seu próprio inimigo não é? Então o Krenak eu acho que é o primeiro grande ou se não for exatamente o primeiro aqui no Brasil é talvez o grande teorizador o grande pensador indígena que ao mesmo tempo que consegue estar dentro da mais profunda identidade indígena consegue também lidar com as armas com as armas do seu oponente não é? com as armas do seu arqui-inimigo então as epígrafos percorrem essa percorrem essa linha no sentido de apontarem para uma espécie de para uma expectativa de redenção de percebermos que de facto o branco chegou de má fé os os povos originários estavam muito de muito mais melhor melhor boa fé do que do que o branco e os e os os originários hoje em dia mantém-se nesse pé de amigabilidade de uma expectativa de pacificação e o branco continua a chacinar e continua no fundo a tentar exterminar os povos por meio então só os epígrafos contam uma certa história do Brasil no que aos povos originários diz respeito mas deixe-me também dizer uma coisa João César em toda a ficção você não vai ouvir não vai ler o nome não vai ler o nome do Brasil em toda a ficção o que você vai ler é o pensamento do Zabaité de uma comunidade que não perspectivou não sonhou não ansiou não quis não quer não quer isso chamado Brasil não quer a companhia do branco já entendeu que o branco não é bom para a comunidade por isso todo o livro independe se você quiser independe de um projeto chamado Brasil o Brasil está no exterior do livro está no livro porque porque o Zabaité a gente sabe qual é a conclusão a conclusão é que aquilo leva mas o Brasil está nos periféricos do livro e por isso está nas epígrafes está nas notas de autor e está no prefácio da Conceição Ivaristo e posso dizer por exemplo que o que diz respeito às periferias do livro aí é uma é um ofício de cidadania o texto de ficção que não deixa de ser escrito porque eu sou um cidadão de uma certa maneira mas o texto de ficção é sobretudo literatura é sobretudo um poema uma aventura de linguagem mas o que acompanha o texto na sua periferia é uma é uma postura é uma postura se você quiser com uma dimensão política com uma dimensão uma dimensão também ideológica e que tem que ver com aquilo em que eu acredito e com essa necessidade de paridade e de integração dos povos dos povos vermelhos e dos povos negros é uma honra é uma felicidade total quero dizer para você que aqui nesta casa você é muito adorado e que e quero te agradecer pelo tanto que a sua literatura me comove você não sabe os rios de lágrimas que eu já que eu já verti lendo seus livros sempre tem algum lugar ou alguns lugares onde eu transbordo e não consigo parar de ler e transbordo e reler e reler então eu quero te agradecer por isso porque isso é é gigante é transformador é organizador é é uma cura é uma salvação e a gente isso ficou tão tão mais claro para todos durante esse momento que a gente viveu a parte mais difícil dessa pandemia né então eu te agradeço de verdade por isso é eu fico pensando também assim o assunto de hoje é sobretudo o livro Doenças do Brasil que é o livro mais recente mas um ano antes você você lançou um livro chamado Contra Mim que é um livro de crônicas um pouco autobiográficas né e eu eu fico pensando que esse momento que nós vivemos esse deslocamento violento que a pandemia trouxe na vida de todo mundo claro em graus diferentes com consequências diferentes mas que de uma certa forma colocou todo mundo num lugar de vulnerabilidade e eu espero que necessariamente isso tenha trazido para todo mundo um grau de consciência também do que nós somos do que nós fazemos do que nós não fazemos e tudo isso eu acho curioso que os dois últimos mais recentes livros sejam livros que fazem que fazem uma espécie de avaliação né uma avaliação de quem somos no caso quem somos brasileiros aqui ou a relação entre os portugueses e os brasileiros na doença do Brasil no doença do Brasil e também no Contra Mim uma viagem de autoavaliação no momento em que necessariamente eu espero aconteça uma avaliação geral de todo mundo através do que a gente viveu que não foi pequeno que ainda não acabou mas que já teve um momento ali de muito mais muito mais deslocamento né e agruras e dores e medos e tudo mais então eu só queria pontuar isso e dizer que Contra Mim é um livro lindo e que também eu gostaria de que as pessoas que não conhecem aqui como todos os outros mas assim esses dois livros mais recentes e tem esse esse paralelo de autoavaliação né de uma avaliação no momento isso eu já falei a outra coisa que eu queria te falar é quando a gente se encontrou você foi no Instituto Ruth Cardoso inclusive o Inácio estava junto com você e uma pessoa da plateia eu sempre te tenho medo porque quando acontecem esses encontros invariavelmente acontecem spoilers nas perguntas né então eu estava lendo naquele momento o remorso do Baltazar Serapião e uma pessoa falava de trechos do livro e eu fazia assim eu não queria ouvir nada que pudesse antecipar o que eu estava lendo mas uma hora uma pessoa fez uma pergunta muito bonita perguntando para você como autor e aqui tem muitas pessoas que escrevem e que também produzem não só vale para qualquer para qualquer criação qual é o momento do fim como é que um autor sabe que aquele ali é o momento do livro está pronto e você contou uma história sobre as 11 horas eu não sei se foi uma coisa que te apareceu na hora mas foi uma história bem bonita assim que se você puder dividir com todo mundo que está aqui eu acho que é é um símbolo muito bonito é isso quero te agradecer e te dizer essas coisas muito obrigada fico muito sensibilizada com a sua participação admiro-a tanto que eu fico um pouco bobo mas antes talvez eu gostasse de dizer eu escrevi o Contra Mim por pura necessidade assim a pandemia inventou esse livro eu achei que toda a gente estava muito esperançosa que a pandemia melhorasse o mundo eu tive muita dúvida achei que não ia não ia melhorar coisa nenhuma a dada altura criei um compromisso comigo mesmo de não deixar que a pandemia me piorasse e de fazer um esforço para se estávamos recolhidos em profunda meditação porque eu acho que a pandemia convidou todo mundo a uma meditação eu pensei bem eu quero que essa meditação seja uma construção que ela construa alguma coisa que ela traga alguma consciência de mim mesmo e que ela talvez me ajude a não reincidir em determinados os erros ou que ela reforça os meus compromissos então eu acho que eu estou um pouco mais comprometido e um pouco mais bravo assim eu estou um pouco mais corajoso com algumas coisas que talvez não fosse tão corajoso antes depois eu julgo que eu contei essa história das 11 horas é porque eu sinto muito que o fim dos livros é como quando a gente os livros acabam mesmo que nós não saibamos que eles acabaram assim a gente ainda não quer que eles acabem ainda não estamos preparados mas na verdade eles começam a dar sinais de que nós estamos ali meio forçando a barra meio esticando alguma coisa então eu dou muito o exemplo da gente ir numa festa ou ir num jantar por exemplo e ali pelas 11 horas há sempre um casal que sai há sempre assim os primeiros que vão embora a gente claro nós queremos estar mais gostamos estivermos bem se as pessoas beberem se tiver uma noite boa ninguém quer ir embora às 11 horas mas há sempre alguém que tem uma certa força de espírito não sei se é um alinhamento qualquer uma secura de caráter há alguém que comeu bebeu riu muito fez tudo o que tinha de fazer foi super legal comeu tudo fresco e às 11 horas diz a gente vai embora vão lindos ainda com a maquilhagem inteira o cabelo super penteado e a gente não vai porque a gente pensa 11 horas super cedo amanhã nem faço nada ou amanhã o sol levanto às 10 eu fico eu vou ficar e a gente fica e ali pela meia-noite a gente ainda quer a festa mas o que acontece é que já está todo mundo meio lavando o prato recolhendo o copo e a gente começa a ficar a gente vê que a maquilhagem já não está certa a gente já já arregaçou as mangas para lavar as coisas e para puxar tapete e quando a gente dá conta a gente está tentando fazer uma festa onde ela já não não existe já está todo mundo trabalhando já estamos todos desfigurados já não estamos belos penteados e maravilhosos aquele primeiro casal que foi embora ele vai ter uma memória maravilhosa daquela noite e nós normalmente eu falo por mim porque eu tenho a tendência para ficar a ajudar e ficar até o fim nós não vamos lembrar isso a gente vai lembrar quem ficou bêbado quem vomitou quem não conduziu para casa a gente tem de levar a pessoa para casa a pessoa começa contando todos os seus problemas e chora e afinal a vida é um drama é uma tragédia e tudo aquilo se torna uma coisa aflitiva e horrorosa o livro eu não consigo explicar assim muito bem como é que a gente sente isso mas o livro tem as 11 horas há ali um instante que você passa por ali você percebe são 11 horas eu não preciso você pode até ficar frustrado porque você pensa assim caramba mas eu gostaria de ter um livro de 400 páginas eu ainda só vou na página 200 eu queria que fosse maior mas o livro não quer ser maior porque se você fizer do livro maior você vai estar ali forçando você está lavando o copo então e o livro não precisa disso não precisa desse lado dessa memória decadente porque é a decadência do próprio livro é você ficar ali num retrocesso em que parece que está explicando o livro ao próprio livro não é? procurando estender uma coisa que não tem de ser estendida não tem de ser maior então eu sinto muito isso é uma coisa a qual eu sou profundamente sensível então os meus livros nunca nunca são propriamente grandes são sempre uns livros mais ou menos breves porque eu acho que fico muito autoconsciente em relação a essa vontade de o livro ser escrito se o livro der um sinal de rejeitar a minha presença eu vou logo embora eu fecho logo mas eu fico assim eu fico muito amoado eu fico muito triste fico ofendido porque dá uma depressão a gente acaba o livro e dá uma depressão a única maneira de não ficar para sempre deprimido é ser promíscuo a gente arranja uma relação com outro livro e a gente paquera outro livro e começa outro eu normalmente quando acabo um livro eu escrevo logo assim duas páginas do livro seguinte mesmo que depois o livro seguinte não venha a ser escrito mas eu eu sou assim um pouco você me abandonou eu vou já deitar com outro livro primeiro dizer o seguinte você começou falando eu fico muito desesperançoso eu queria aqui marcar uma posição que eu duvido eu não conheço uma pessoa mais esperançosa que você assim alguns como escritor eu tenho algumas referências de pessoas generosas com a vida e com a esperança você é uma delas assim a tua poesia ela busca essa esperança porque você conta histórias muito doloridas com uma poesia muito muito furiosa assim como alguém que vai dizer a poesia vai ganhar da dor preciso contar que a poesia vai ganhar da dor e isso é muito né isso que acho que a Mônica fala quer dizer ainda mais nesses tempos de pandemia você foi uma companhia Mônica também foi outra companhia que é outra pessoa que tem isso é fundamental para a gente queria aqui falar isso e um pouco falando nessa esperança e falando no futuro em cima do que você falou queria apontar duas coisas você fala que esse livro para você é importante como uma uma preocupação do não esquecimento português quer dizer você quer alertar a Portugal que essa memória precisa ser reconhecida e que ele precisa saber as fraturas que criou mas eu queria te dizer que eu acho assim mais ao mesmo tempo você falou quando você falou do colonialismo você diz não o Brasil é mais colonialista que Portugal na sua vida privada nas relações que ele ainda estrutura e aí eu queria concordar e discordar num certo sentido efetivamente as nossas relações sociais elas são muito mais agudas do ponto de vista da desigualdade mas de alguma maneira eu quero te dizer que eu tenho a sensação muito clara de que o Brasil é aquela senhora negra para Portugal e continua sendo a senhora negra para Portugal então a não a não consciência de Portugal dessa fratura é exatamente a mesma não consciência de que aquela senhora não é uma filha ela não fez arquitetura ela continuou como doméstica então assim acho que a Europa inteira tem uma relação no mundo a Europa colonizadora tem uma relação com o mundo colonizado como se nós fôssemos o filho feio entendeu assim cheio de defeitos que não alcançou a a a civilização europeia né alcançou os valores civilizatórios que a Europa tem internamente mas que ela não só construiu externamente dentro de uma relação geopolítica como ela continua construindo no modelo econômico que ela continua defendendo então a Europa não fez autocrítica na sua relação colonialista ela continua não nos enxergando e não enxergando o mal que ela causa enquanto estrutura colonialista de maior poder vamos dizer assim de grande poder econômico acho que eu disse isso assim de uma forma mais atrapalhada mas acho que eu disse isso assim também eu estou profundamente de acordo quando eu dizia que o livro talvez se dirige mais aos portugueses exatamente porque eu acho que é ofensivo esse esquecimento português existe é uma natureza não há para mim não há muita dúvida mais do que haver um preconceito o que existe ou mais do que haver um sentimento colonialista o que existe é um esquecimento a pessoa já não se vê assim já não é assim o europeu médio já não é assim agora o que eu acho é que é muito esse esquecimento pode criar uma ofensa tremenda porque ele não reconhece os traumas deixados e ao não reconhecer os traumas deixados ao não poder fazer uma leitura real legítima atempada do que é o Brasil hoje ou do que são os brasileiros o que é que eles representam o que é que eles inclusive podem sentir isso sim isso é ofensivo porque é uma ignorância de um processo histórico no qual nós estamos implicados Portugal está implicado então a gente pode ignorar um bocado como foi como aconteceu na Tailândia ou como aconteceu na Austrália mas ignorar exatamente como aconteceu no Brasil e o que é o Brasil hoje eu acho ofensivo eu acho que acontece mas acontece e é ofensivo não eu tenho clareza que essa sua preocupação com a memória traz esse valor eu só estou querendo talvez deixar um pouco claro que é importante que o português atual que não se ache mais aquela pessoa veja que na medida em que ele esquece ele continua sendo é só nesse sentido e a única coisa que eu queria te dizer também é que assim você falou acho que vale mais para Portugal do que para vocês aqui eu também queria discordar então para a gente vale muito vale muito o seu livro seja no sentido de que nós somos ainda um país estruturado dessa forma extrativista nós temos uma elite que continua sendo extrativista nas ações nas suas relações internas de país está certo e seja porque eu acho que aí é algo que eu queria um pouco talvez a minha única provocação para te escutar é um pouco falando do futuro como você é uma pessoa é um homem que escreve com essa esperança que eu vejo na sua escrita e tenho certeza que ao trazer as dores você fez a escolha mesmo ainda não tendo lido seu livro eu sei que você escreveu a partir de uma construção de uma sociedade que você construiu a linguagem você trabalhou a partir do referencial do que seriam os chamados povos originários etc e tal eu queria te escutar assim de alguma talvez falar um pouco aqui o quanto você vê nesse seu trabalho você está trazendo para o mundo não só a questão da memória do que foi o abusivo nessa relação do branco sobre os povos vermelhos e os povos negros mas o quanto que a saída do mundo especialmente no Brasil a saída do Brasil não tenho nenhuma dúvida mas a saída do mundo para além do Brasil só virá se a gente entender que a cultura mundial depende do reconhecimento dessas culturas mas o reconhecimento profundo da legitimidade da construção da afetividade do pensamento da forma de viver entendeu quer dizer o branco é insuficiente a cultura branca é absolutamente insuficiente para dar conta da continuidade do mundo e isso assim no Brasil eu tenho clareza que parte da dominação que existe é por uma assim eu acho que hoje com toda a dificuldade que a gente está vivendo no mundo bolsonarista a gente o Brasil é um país de contradições profundas sempre no jeito de ser que é o país que é sensual mas que mais mata do ponto de vista de na temática da mulher do homossexualismo etc e tal mas ao mesmo tempo ele é o país assim ao mesmo tempo que a gente vive o tempo do recrudescimento do bolsonarismo da violência da milícia eu acho que nós nunca vivemos num país um tempo de tamanha preponderância da expressão das culturas originárias da cultura negra de uma vocalização dessas culturas e de uma afirmação dessas culturas e é isso que me faz acreditar que o Brasil talvez possa se transformar mais do que qualquer coisa porque se o Brasil não se assumir no sentido do que não é Brasil como vocês acabaram de dizer do que não é o extrativismo o exploratório a realidade branca mas não se assumir enquanto essas outras realidades acho que a gente não tem saída e acho que o mundo não tem saída então eu queria te ouvir o quanto esse como eu não li pra mim é tudo spoiler eu ainda não li a sua obra mas o quanto você de alguma maneira escolher uma forma poética também pra demonstrar um pouco isso o quanto você vê isso Adriana pra mim é muito é muito claro que o pensamento branco está em mais ou menos encurralado num certo apocalipse a filosofia contemporânea o pensamento contemporâneo de há uns bons tempos pra cá mais do que ser simplesmente disfórico ele é um é um pensamento de um certo fim do mundo se você for ver basta os títulos dos grandes livros contemporâneos é muito frequente encontrar a morte disto a morte daquilo a morte a morte do futuro a morte da Europa por exemplo em Portugal circulou muito um livro chamado A Morte da Europa de um autor português essa propensão para achar que estamos num fim de tempo num fim de um tempo qualquer é uma dúvida que nós temos ou que existe se vai ser possível a humanidade depois disso o que sobrar gente viva seguramente vai existir mas se essa gente pode ser ainda cabimentada dentro do projeto da humanidade de uma ideologia eu costumo chamar-lhe uma ideologia de humanização a humanidade como uma ideia como uma ideologia a gente não sabe muito bem existe um certo medo de que de que não sobremos como pessoas humanas depois depois desta espécie de fim do mundo depois deste tempo em que parece que todas as referências tudo aquilo que nós tínhamos como como paradigma convencional normal parece estar a ser acabado eu acho que uma das perplexidades uma das dificuldades está de facto em fazer a leitura de outras culturas culturas que que conseguiram perdurar num equilíbrio muito maior com o planeta e até com a saúde mental do que propriamente a nossa branca nós somos nós representamos uma cultura que parece de facto entrar num abismo num num descontrolo em que nos angustiamos cada vez mais por mais que tenhamos por mais que construamos ou por mais que saibamos por maior informação que tenhamos estamos cada vez mais afetados mentalmente com perturbações mentais as doenças de forma mental são cada vez mais complexas as pessoas são cada vez mais incapazes de conceber a sua própria felicidade a felicidade parece um conceito obsceno abjeto um conceito do qual todos os intelectuais duvidam nenhum intelectual aceita aceita com seriedade de bater a felicidade ou considerar-se simplesmente feliz isso é uma é do foro da estupidez e depois de facto se nós formos a ver as culturas originárias dos povos originários essas culturas não dominantes elas parecem parecem viver num num sentido muito mais harmonioso e em que em que estas estas estes nossos dramas os problemas dos brancos como alguém costuma chamar em que estes dramas não entram porque não são concebíveis e por isso o que importa é de facto uma certa saúde geral em que a mata não é distinta ou a floresta não é distinta do indivíduo o bicho não é indistinto da pessoa não é distinto da pessoa tudo é mais ou menos um todo que deve ser atendido eu dizia que há uns dias na Bienal de São Paulo que eu achava que era fundamental o Brasil conhecer quanto mais não seja já não digo glorificar mas no imediato pelo menos conhecer as concepções as cosmogonias as convicções dos seus povos originários até porque se o Brasil tiver alguma coisa para ensinar ao mundo que o mundo ainda não saiba provavelmente está radicado nessas 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 filões nessas realidades que só que só o Brasil poderá poderá ter e por isso a minha ansiedade com o Brasil eu quando decidi escrever este livro e percebi que tinha de abordar a questão dos originários foi porque eu percebi que tudo o resto que o Brasil me diria é uma poderá ser facilmente visto como um reflexo do que já é a minha cultura e isso não era interessante para mim não era muito interessante que eu exatamente fizesse uma deslocação do meu lugar da minha persona inteira para conceber uma história vinda de um outro ângulo não era muito interessante que o outro ângulo fosse uma espécie de espelho que me fizesse regressar outra vez à minha terra eu não queria falar sobre uma pessoa que de repente a avó nasceu em Barcelos onde eu hoje tenho uma casa então a única hipótese de eu encontrar um ponto de vista do qual eu estivesse excluído mas que me deve incluir hoje por consciência por imperativo ético de consciência era eu chegar a partir de uma concepção do mundo de uma comunidade originária eu acho que é isso que o Brasil tem para descobrir e é isso que o Brasil tem de mais precioso para oferecer ao mundo neste momento e acho inclusive que é isso que pode criar uma redenção nesta filosofia apocalíptica na qual nos vemos mergulhados porque os pensadores brancos estão todos a ponderar o fim do mundo e por isso se você reparar os pensadores eu diria periféricos para ilustrar esta agressão mas os pensadores periféricos acabam por ter um sentido até uma pragmática parece que o pensamento branco é um pensamento que nos leva a não fazer nada a desistir é um pensamento de uma resignação de alguém que está perante a evidência da catástrofe e que acha que não há mais nada a fazer se não lucidamente a assistir ao fim de todas as coisas o pensamento periférico é completamente ao contrário o pensamento periférico é ainda um pensamento revestido de uma pragmática que parece induzir-nos a um gesto de uma certa salvação é um ao mesmo tempo um protesto mas é uma solicitação é uma súplica para que sejamos ainda capazes de atuar e a cultura eurocêntrica não é mais capaz de atuar é uma cultura museológica museologizada que ao mesmo tempo que se deslumbra com o que fez também observa aquilo que fez como se estivesse a contemplar os seus próprios cemitérios e então eu acho assim eu acho que a gente os originários são muito mais inteligentes porque os cemitérios deles são carregados no imaginário por isso os ancestrais são uma força ativa são capital ativo os nossos os nossos cemitérios eles estão pendurados nos museus e a gente não lhes pode tocar não ativamos não ativamos os nossos mortos os mortos os mortos dos originários estão ativos nunca vão ser verdadeiramente mortos eu queria falar com você eu fiquei pensando numa frase que você disse naquele naquele encontro no consulado de Portugal você quando falou rapidamente você disse que quando você está em Portugal sente falta do Brasil quando está no Brasil sente falta de Portugal e aí você falou assim eu tenho esse oceano inteiro no meu coração frase belíssima poética como você passa o tempo todo fazendo frases poéticas eu até olhei para o seu editor do lado que estava com um sorriso fez um sorriso assim de satisfação ver você assim brilhando essa coisa profunda uma vez também você disse em uma entrevista assim se eu fosse impedido de voltar ao Brasil nunca mais regressaria inteiro a Portugal então eu queria falar sobre essa sua nacionalidade difusa ou múltipla e você também tem para ampliar mais essa nacionalidade difusa o fato de que é um retornado em Portugal e sofreu como você contou aqui na infância essa exclusão que era dedicada aos negros então quer dizer você sentiu não sendo sendo branco essa essa pressão então eu queria falar do que eu acho que talvez seja a doença mais talvez mais terrível do Brasil essa fratura exposta que é exatamente o que você tem falado aqui do racismo e da exclusão de negros e indígenas essa visão que os brasileiros brancos podem achar que são enfim tudo isso que a gente construiu e sobre o qual você falou também e você falou até na imagem da festa dos 200 brancos e assim a gente todos nós estamos o tempo todo na festa dos 200 brancos então a gente vê chegar alguém que ela é quase da família a gente já viu isso é tão familiar a todos nós é tão é simples e profundo mas eu queria então você está falando dessas nossas dores esse esse conjunto que é Brasil Portugal e África que tem tanto amor e tanta fratura e tanta dor nessa relação intensa e eu queria consultar sua esperança você falou um pouco aí na resposta Adriana e eu queria consultar sua esperança porque eu estou precisando dela nós estamos vivendo no Brasil o mais profundo de um longo padecimento cívico são anos muito difíceis muito mais que a pandemia passar a pandemia com com essa liderança digamos assim chamemos assim de liderança foi fraturante demais então eu preciso consultar sua esperança para saber o seguinte isso é uma pergunta que normalmente a gente faz para o especialista em alguma coisa não para o escritor e um poeta mas eu faço para o escritor e poeta se há como superarmos de alguma forma essas fraturas que nos separam em brancos negros e índios porque isso está nos matando então eu preciso de saber se o poeta acha que tem solução Quando a Adriana há pouco falava sobre este levantamento ao mesmo tempo ao mesmo tempo em que parece que temos o pior dos governos a pior das narrativas instalada no governo também nunca nunca como agora se falou tanto do empoderamento das pessoas periféricas das pessoas da periferia do poder digamos assim e eu dizia que há uns tempos muito pouco depois do Bolsonaro ter ganho as eleições eu dizia eu acho que isso vai ser um tempo de provação vai ser uma provação tremenda mas também acho que vai inevitavelmente produzir uma uma elite que não existiria de outra forma eu estou sempre eu estou sempre muito atento a poucas pessoas eu acho eu acho que a multidão infelizmente dificilmente vai ter o poder de fazer alguma coisa e nós já vimos manifestações tremendas já foram feitas as mais expressivas manifestações que não deram em nada que não resultaram verdadeiramente na construção de uma humanidade melhor até porque a pessoa pode estar na mais digna das manifestações e no dia seguinte é capaz de votar no pior dos candidatos que vai contra tudo o que é dignidade mas eu tenho sempre esperança em poucas pessoas eu acho que eu acho que vai ser alguém de um grupo muito curto e às vezes até só uma pessoa chega que vai inspirar que vai inspirar o povo inteiro que vai inspirar a multidão a caminhar num determinado sentido e eu acho que o que está a acontecer no Brasil com esta com este jeito de piorar todas as todas as éticas com este jeito de piorar todas as consciências eu acho que vai surgir daqui uma geração muito mais capacitada e interessada e inclusive lucidamente consciente do quanto é urgente manter-se em vigília manter-se em alerta do que surgiria se você quiser eu acho que o enfraquecimento dos governos anteriores que tinha tudo para seguirem num caminho de construção do Brasil e de levar o Brasil a uma estabilidade esplendorosa eu acho que o enfraquecimento daqueles governos teve que ver com um relaxamento geral as pessoas simplesmente foram exigindo mais exigindo mais sem estarem comprometidas elas mesmas uma a uma nesse melhoramento eu acho que o Tolstoy que dizia que no fundo estamos sempre à espera que alguém muda a humanidade mas nunca estamos disponíveis para darmos a nós mesmos ficamos sempre deitamos sempre o ônus para o outro e eu acho que em tempos de muita estabilidade essa estabilidade é tão inebriante que ela produz uma cidadania flácida a pacificação vai criando uma espécie de cidadão que exige os seus direitos que solicita todas as coisas briga por todas as frescuras inclusive a maior parte das vezes já nem é já nem está em causa nada de essencial está em causa apenas uma frescura mas isso vai levando uma pode levar exatamente uma cidadania que é muito flácida que é uma cidadania que ela não sabe que ela existe em liberdade mas ela não sabe o que fazer com a sua própria liberdade então ela não faz nada e a liberdade inclusive pode escapar-lhe pelos dedos o que está a acontecer com Bolsonaro eu acho é uma é uma máquina de fazer cidadãos porque ao mesmo tempo que você vai ter um conjunto imenso de imbecis ou de ou de gente grotesca celebrando essa esse pensamento miliciano miliciano e desumano eu acho que você vai ter também um levantamento de uma de uma legião de pessoas que vão estar muito mais vão estar muito mais aptas a defender o Brasil do que do que estariam sem o Bolsonaro então eu acho que ele ele vai vai produzir o seu próprio o seu próprio declínio ele próprio é um declínio não tem como subir mas mais do que produzir o seu declínio ele vai produzir o seu próprio antídoto eu acho que sim eu estou muito a acreditar que ele vai sair do poder e estou muito a acreditar que ele vai sair muito mal que passado um tempo se levantarão se levantarão vozes novas e bravas que levarão o Brasil a uma consciência muito maior e devo dizer que nós passamos a pandemia em Portugal com um governo muito moderado, um governo de esquerda moderada, de centro-esquerda, mas com um primeiro, o poder em Portugal está sobretudo na mão do primeiro-ministro e não do presidente, com um primeiro-ministro que é acima de tudo um homem educadíssimo e que comunica com uma paz, produzindo uma paz, uma calma às pessoas que foi absolutamente fundamental. Eu não consigo imaginar o que seria o Brasil no instante do abate da pandemia, naquele instante em que todos tivemos medo porque não sabíamos o tamanho do inimigo, não é? Que tamanho teria este vírus e quantas pessoas morreriam, se morreríamos também. Eu não consigo imaginar o que era estar aqui e ao invés de ter alguém que nos conforta e que nos orienta e que nos dá um sinal de alguma estrutura, ter esse imbecil dizendo que a vacina não é sequer necessária, que não está morrendo ninguém e despedindo constantemente os cientistas e os ministros de saúde. Enfim, é tão grotesco o que nós víamos à distância, é tão grotesco que a sensação que eu tenho é que o Brasil de repente ficou enclausurado debaixo do poder de um imbecil, de um ignorante, absolutamente atroz. Então, enfim, lamento muito, lamento muito que isso tenha sido assim. E, enfim, não sei se ofendo ninguém, alguém do grupo, mas eu espero entusiasticamente que nas próximas eleições ele vá para aqui o pariu. Eu acho que essa questão até que você traz do Bolsonaro é uma questão, só para a gente lembrar que a extrema-direita ressurge nos Estados Unidos, na França, em Portugal e etc. Então, toda essa questão do racismo, do pensamento hegemônico, destrutivo, ele está revoando em todos os ambientes, e isso também em Portugal. Então, não existe esse português médio inocente apenas, e tem isso também no Brasil. Tem o brasileiro médio inocente, mas tem esse brasileiro degradante, como esses brasileiros que vão para Portugal destruindo, fazendo grandes condomínios, mudando e intervindo no modo de vida tradicional portuguesa etc. Enfim, dito isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção do seu narrador nesse último livro, porque eu acho que é a questão mais inventiva, a maneira como você criou e como foi incorporar esse narrador. Este narrador, ele surgiu depois de várias versões. Eu escrevi o livro de várias maneiras, com os personagens mudando muito de lugar, digamos assim, na idade, na função. Uma das primeiras versões do livro, o Honra era o próprio líder da comunidade, era o pajé, tinha filhos, tinha muitos filhos, houve uma versão em que ele tinha muitos, muitos filhos. Enfim, houve ali muitas oscilações. A dada altura, para esta versão, eu achei que era fundamental eu recuar em relação a muitas coisas, simplificar a narrativa, fazer com que a narrativa tivesse como foco duas ou três coisas fundamentais que falei um pouco no início, a questão do estupro, a questão do encontro do negro com o vermelho e a questão da ideia da ocupação, de invasão da comunidade da BAT, sentir que havia um inimigo que vinha chegando por toda a parte e que parecia que não ia embora sem ocupar, sem tomar tudo o que pudesse tomar. E ao definir, assim, essas linhas mais estruturantes da narrativa, eu acabei por entender que a única forma de validar o livro, de legitimar este livro, é que o livro, mais do que trazer um pensamento sobre a questão dos povos originários, é que o livro ele próprio se comportasse como um desafio de linguagem. E como desafio de linguagem, ele não podia ser nem manifestamente brasileiro, nem manifestamente português. Ele não pode ser de um povo originário, porque eu não domino nenhuma língua de nenhum povo originário, porque ele teria de ser construído em cima da única arma que eu tenho, que é a língua portuguesa, mas levando a língua portuguesa à condição poética que transforma por natureza, transforma tudo em estrangeiro. O poema, por natureza, é um discurso estrangeiro para a sua própria língua. O poema não quer ser a normalidade, não quer corresponder à normalidade nenhuma do seu idioma, do idioma que usa, e ele quer, muito pelo contrário, mais do que perturbar, ele quer adulterar o idioma que lhe dá origem, e eventualmente instalar um idioma novo, instalar uma coisa que não havia antes. Então, eu acho que a aventura deste narrador, ela torna-se possível, ou ela pelo menos chega a um ponto em que ela me satisfaz, ou que me convence, que é exatamente esse instante que eu penso, então, isso não é exatamente, eu não tenho exatamente de mimetizar o Brasil aqui, não é exatamente o Brasil que está neste texto, não é Portugal, não é um povo originário, é um trabalho de linguagem em que o indivíduo que fala, este narrador que vai expondo as coisas, vai escolhendo as coisas como se a própria linguagem fosse uma exuberância suficiente. Então, por isso que eu dizia, assim, que em troca da verdade eu aceito bem uma maravilha qualquer. E em muitas coisas, assim, quando eu começo o livro com eles fazendo um ritual com uma cabeça do inimigo, eu não sei até que ponto é que alguma comunidade originária, alguma sociedade dentre os originários faria um ritual aparentemente tão grotesco para a nossa mentalidade atual. Mas o que possibilita de criação de imagens na linguagem, no discurso, o que isso possibilita é tão atraente, tão atraente, que então eu proponho isso, arrisco isso. Então, esse narrador aparece assim, aparece como uma espécie de poeta, se você quiser, é um poeta e só um poeta poderia contar esta história, a menos que ela seja contada diretamente pelo David Copenau ou pelo Ailton Krenak. Eu também gosto muito de dizer isso, eu troquei poucas mensagens com Ailton Krenak e eu fiquei sempre arrependido de trocar umas mensagens com ele, porque eu perguntava a coisa mais simples e ele respondia, estamos velando o cadáver do nosso rio. E eu pensava assim, se eu ficar conversando com esse homem, eu não vou conseguir propor nada, eu não vou conseguir inventar uma comunidade indígena nem no centro de Nova Iorque, onde não há nenhuma e qualquer uma seria exuberante, por isso não é possível fazer concorrência com a realidade. A realidade dos povos originários, do seu imaginário, é absolutamente assombrosa de maravilha. Então eu precisei de cortar relações com Ailton Krenak durante um bom tempo para poder inventar alguma coisa e achar que faria algum sentido. E hoje, assim, passando mais perto, eu de facto fico perplexo como os narradores, no sentido se falamos do tipo de narrador, como os narradores dos povos originários, são incríveis. E por isso, nem que seja pela literatura, se não for pelo conhecimento, se quisermos levantar todos os preconceitos e achar que enquanto esbranquiçados sabemos tudo, se não for pelo conhecimento, pelo menos que seja pela poesia, que salvemos os discursos deles, as sabedorias deles, salvemos as suas culturas, pelo que elas contêm de poesia, porque eu acho que é o grande manancial, a grande matéria-prima disponível da poesia do mundo, está sobretudo nessas culturas. Gosto sempre de conversar com você, Sérgio, muito obrigado por isso e obrigado a todos. e até breve, e resistência e, ai meu Deus, apetece-me tanto dizer, e que Bolsonaro perca, eu não vou dizer em quem vocês devem votar, mas que Bolsonaro perca, pelo menos isso. Obrigado. 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 Obrigado.